Posso começar então? Sim, por favor, obrigado. Muito obrigado então, Raquel, pela oportunidade de apresentar, vou apresentar em português, estamos numa sala usófona, meu nome é Gregório, eu sou médico de formação, médico de família e comunidade, também sou mestre em saúde pública, especialista em ciência de dados e informática em saúde. E hoje eu estou trazendo aqui como gerente de um projeto de uma empresa aqui no Brasil, a nossa experiência com o DRIS2, como a gente chama aqui no, costumeiramente aqui na nossa empresa. A nossa empresa aqui no Brasil, a empresa é uma health tech, uma empresa que trabalha muito com as seguintes questões, a gente trabalha com saúde ocupacional, saúde de atenção primária, atenção primária, comunitária, sobretudo digital, com base em enfermeiras, navegadoras e fazemos, sobretudo, saúde corporativa para as empresas aqui do Brasil. Também temos alguma entrada na saúde pública, mas isso hoje ainda não é o principal domínio. Então, mostrar para vocês que, pelo que a gente vê, a experiência do DRIS, sobretudo, é na saúde pública, mas também na saúde privada, vamos dizer assim, aqui a gente também estava sentindo algumas dores que o DRIS pôde, que a ferramenta pôde nos ajudar. A gente, antes de iniciar essa transição de ferramental e também toda a questão de governança e cultural da empresa, a gente tinha vários sistemas, vários sistemas dispersos, como uma coxa de retalhos mesmo, uma coxa de retalhos de vários sistemas de dados. Não conseguíamos expor, não conseguíamos fazer relatórios, não conseguíamos ter consolidados esses dados, ter regras, réguas de trabalho ali para as nossas enfermeiras. Era bastante problemático, né? Então, a gente tentou buscar um sistema de registro clínico que conseguisse fazer o que a gente até então não tinha. A gente foi em busca de vários, fizemos um QFD, uma procura pelo mercado brasileiro e mercado internacional, em busca de alguma ferramental que nos desse isso. O que a gente chegou à conclusão é que a gente precisaria de várias features, várias funções para exercer o que a gente demandava para essa navegação de pacientes, essa coordenação de cuidados, linhas de cuidados. A gente precisaria de várias funções, né? Videoconferência, formulários, agendamentos, precisaríamos de um sistema de analíticas e tudo mais, e a gente não encontrou isso no mercado. Mas o DRIS, sobretudo o módulo tracker do DRIS, foi onde a gente encontrou a base para construir o que a gente chama de microserviços, né? Então, a gente ancorou sobre o DRIS vários microserviços, por exemplo, que a gente vai mostrar para vocês, a nossa arquitetura, para a interação com o WhatsApp, por exemplo, com a integração com o Power BI, por exemplo, foram coisas que a gente fez ao longo do tempo. No entanto, a gente teve vários desafios ao longo desse período, né? Começamos com apenas um servidor, tentando fazer testes, POCs, tentando, tendo que convencer nosso diretor de tecnologia, convencer os profissionais de saúde dessa migração de sistemas. utilizávamos muito carga em CSV, cargas em batch, utilizando as integrações de dados, né? Que o DRIS fornece nos seus módulos nativos, mas o que a gente caminhou nesse período, e a gente vai mostrar um pouco à frente para vocês, é que a gente aprendeu a dominar as APIs da ferramenta, que são muito abertas, muitos endpoints, muitas possibilidades, e criamos esse estado aqui, hoje, da arquitetura, onde tudo isso está automatizado por Cloud Functions, a gente usa a stack da Google, mas todos os dados, né? são orquestrados, cadastrados, tudo isso via API e expostos nos nossos dashboards, né? Hoje, então, a gente já está aqui, é uma operação que começou em final de 2021, já estamos caminhando aqui para cerca de 200 mil pacientes cadastrados, 120 mil atendimentos, cerca de 150 usuários profissionais de saúde sendo atendidos, né? Inclusive, já tivemos desfechos, né? Que a gente verificou, desfechos interessantes, por exemplo, avaliando com escalas, né? Então, a gente customizou várias das fichas, não utilizamos os módulos de metadados, por exemplo, da OMS, customizamos as fichas para a nossa realidade utilizando escalas, né? Então, algumas escalas, inclusive, validadas aí pela atenção primária, por exemplo, colocamos a classificação internacional, né? De condições de saúde na atenção primária, e conseguimos ver melhorias, né? Melhorias dos pacientes através dessas escalas, melhorias, né? Estatisticamente significativas para a diminuição de afastamento dos pacientes que a gente gerencia, inclusive são de custo em saúde já sendo notada, justamente porque as ferramentas do DRIS conseguem nos dar, ou dar para as enfermeiras, vários balizadores de atendimento. E os nossos próximos passos, né? A gente fazer maiores integrações e maiores vinculações automáticas aí com o WhatsApp, assinatura digital, que não é um módulo nativo do DRIS, e uma prescrição digital, também, que não é um módulo nativo do DRIS, e a gente está criando esses microserviços. É basicamente isso, nossa experiência ainda é incipiente diante de todo esse universo que vocês provavelmente vão compartilhar conosco, mas dizer que hoje, no Brasil, a gente tem essa experiência, de certa forma, exitosa. Muito obrigado, Raquel. Ah, uma pergunta, ó, duas perguntas. Estamos à disposição. Como é que é o Gregório, né? Isso, Gregório. Vocês ainda estão lá em Bom Dia, ou seja, boa tarde. Bom dia, aqui ainda é meio-dia, sim. Pois é. Olha, muito obrigado pela experiência que partilhou agora, e o que eu acho superinteressante. O que eu gostaria de mencionar nisso é realmente essa abordagem inicial de vocês estarem à procura do que querem, porque querem fazer alguma coisa, estarem a procurar um instrumento que pudesse vos permitir chegar a esse objetivo. E, provavelmente, por causa disso, que deu esse sucesso de ver que no espaço de... em 2002, ou em 2002, ou em 2021, iniciaram, não é? E que agora já conseguem apresentar alguns resultados naquilo que é extremamente importante, porque estão a tentar satisfazer uma necessidade naquilo que sentiam necessidade. Só que a curiosidade é ver como é que isso está a se enquadrar com o sistema SUS do Brasil. Quer dizer, essa prestação, o serviço que vocês fazem, de alguma forma, é uma contribuição para o SUS. E como é que pensam, depois que essas informações podem ser utilizadas pelo SUS, e que possibilidade vocês pensam de intercambiar essas informações com o sistema do SUS, no sentido de poder fazer parte integrante do sistema único no Brasil? Muito interessante a pergunta. Agradeço a gentileza. Particularmente, sou bastante interessado nisso, como mestre em saúde pública. A saúde pública é um grande interesse. Apesar de hoje trabalhar numa empresa privada, que tem a sua principal carteira de clientes privados, empresas, mas até por essa experiência, em conversação com colegas, e aí falando de duas formas, uma delas, a parte da empresa, a gente está em contato com a Fiocruz. A Fiocruz é um organismo bem forte aqui no Brasil, que está vinculado ao Ministério da Saúde, com o qual também tivemos contato, justamente para considerar a possibilidade de alguma experiência utilizando a ferramenta do DRIS-2 dentro do sistema público. É até estranho pensar que, assim como acontece nos países africanos e asiáticos, onde o DRIS-2 tem uma penetrância grande, é estranho pensar como no Brasil isso não acontece. Muitos locais públicos mesmo, Ministério da Saúde, municípios, nas suas operações, no seu serviço de atenção à saúde, não utilizam prontuários, utilizam prontuários apenas de mercado, prontuários muito ruins, inclusive. E nunca ouvi dizer, e até talvez essa experiência possa ser um catalisador, nunca ouvi dizer aqui no Brasil sobre alguma experiência utilizando o DRIS-2 efetivamente. Então, foi a partir dessa experiência num núcleo privado, que hoje a gente está em algumas conversações iniciais com o Ministério da Saúde brasileiro e a Fiocruz, de forma apartada da empresa. Mas mesmo através da empresa, o Brasil tem evoluído numa situação que chama Rede Nacional de Dados em Saúde, uma ideia até de FHIR, de HL7 FHIR, onde em algum momento todas as instâncias, não só públicas, mas também privadas, vão ter que contribuir ou fornecer dados ali para o Ministério da Saúde, compondo vários desses sistemas que hoje o Brasil tem. O Brasil é bem fortalecido em termos de saúde pública, então tem vários sistemas como SIS-H, sistemas de SISAB, que são sistemas de atenção primária e tudo mais. Então, eu acredito que com dados tão bem estruturados, como o DRIS fornece, consegue fornecer, essa integração poderá ser feita de forma mais facilitada. Então, eu acredito que essa experiência particular pode se desdobrar. Inclusive, tem um projeto, eu não sei se existe alguém aqui da Angola, existe uma colaboração internacional também da qual eu faço parte, a parte da empresa, que tem pretendido expandir a atenção primária no país de Angola, onde a gente sugeriu justamente a implementação do DRIS 2. E, a princípio, lá eu estaria como um tracker, um implementador do módulo de tracker para esse projeto, que está ainda também incipiente, mas também junto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde. Então, a gente tem muito, vamos dizer assim, desejo de que isso avance também no sistema público, com certeza. Muito obrigado. Eu acho que temos que passar para a próxima apresentação. Ok, muito obrigado. Eu espero que você segue aqui, através do Zoom, Gregório. Vou seguir, pode deixar. Então, a próxima apresentação será da Angola, da doutora Ana Paula. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Machado, sou diretora do Gabinete das Tecnologias de Informação e Comunicação Institucional. A nossa apresentação hoje vai ter como foco a nossa experiência na implementação do DRIS 2. Onde é que eu posso passar? Aqui mesmo. Aqui. Ok. Então, Angola é um país vasto, grande, e com a população bastante reduzida em termos do tamanho do território nacional. E conforme muitos países africanos em que a deslocação de uma localidade para outra é difícil, não só em termos de distância, mas mesmo difícil. Por outro lado, o país tem um histórico não muito bom em termos de reportar dados de saúde. E, nesse contexto, nós, o país adotou o DRIS 2. Então, vamos passar para o próximo. Nós aqui trouxemos nesse slide o nosso contexto na implementação do DRIS 2. já estamos em vários, em várias unidades, em todos os municípios, e com vários utilizadores, cerca de 3 mil utilizadores. Mas, embora esses números possam pensar em um paraíso, ainda as dificuldades são vastas. Temos instrumentos duplicados, temos instrumentos com algumas dificuldades. Então, temos aqui um conjunto de dificuldades. E trouxemos aqui o fluxo que nós usamos nesse processo. Desde a recolha dos dados, o registro de dados, até o uso dos dados, análise, divulgação, para publicação nos relatórios. E, então, nós vimos que temos aqui, desde o preenchimento dos livros, a recolha dos dados, a retirada dos números dos livros para os modelos estatísticos, até a inserção dos dados no DRIS 2, pensando que o nosso país tem uma debilidade ou uma escassez de recursos humanos. Então, todo esse processo de um ou três, que é só na recolha de dados, porque preenche no livro, tira os dados dos livros para os modelos estatísticos e depois inserir esses mesmos números no DRIS 2, esse processo de recolha acarreta erros e duplicação de esforços. Quando esses esforços poderiam ser otimizados em outras fases desse processo. Então, depois vemos aqui, nesse slide, como é que, nessas quatro fases, são os principais problemas que as equipas encontram. Nós temos erros na agregação dos dados, nas dificuldades do uso do sistema, uma vez que, dada a escassez dos profissionais de saúde, o pessoal na saúde está mais focado em salvar vidas, embora os dados também salvam vidas na planificação. Então, temos aqui um conjunto de dificuldades que vocês podemos ver e vamos passar com os nossos grandes desafios para superar essas grandes dificuldades. Dado todos esses constrangimentos, essas dificuldades que eu citei anteriormente, nós trouxemos aqui um conjunto de desafios que a nossa equipa pensa implementar no futuro. e um grande desafio é a padronização dos instrumentos de recolha, o uso do tracking, e a expansão do DHS-2 para cobrir todos os programas. e com as experiências dos outros, e pelo que nós estamos aqui também a ver, nós temos vários outros subsistemas, então tentar ver com que esses subsistemas estejam integrados. e também nos preocupa a interoperabilidade ou a comunicação, não só entre os sistemas, mas entre as próprias unidades. Porque quando um paciente sai de uma unidade para outra, então começa um outro processo. E nós gostaríamos, por exemplo, mesmo quando a referência de uma unidade primária para uma unidade terciária devido à gravidade de alguma doença, é como se o paciente tivesse a ser registrado pela primeira vez. Então nós pensamos com aqui o apoio dos parceiros, também podemos fazer parcerias, e todos esses nossos constrangimentos e essas dificuldades nós levarmos para mais à frente como sucessos. E lógico que está aqui no centro, nós queremos ter todos esses subsistemas numa base da saúde. Porque agora, nesse momento, nós temos várias ilhas, e nós queremos trazer essas ilhas todas para um mar extenso que o nosso. Então, vemos aqui alguma experiência que foi muito boa, que é o sistema da vacinação devido à Covid, e que Angola teve que encontrar uma forma de realmente controlar o Covid, e encontramos aqui esse sistema, que é uma boa experiência para o nosso país, e que está mais na parte da vacinação, que é o PAV, que é não só em termos da vacinação, mas em termos também do controle das próprias vacinas. E nós pensamos em integrar essa informação desse subsistema para o sistema do DHS-2. Mas também pensar que existem vários e vários serviços, e que nós também vamos recolher a experiência dos outros países, que não só em pequenas unidades, mas em grandes unidades, também como poderá ser usada. Então, nós trouxemos aqui também algumas conclusões. que o nosso objetivo é no desenvolvimento do DHS-2 ter ganhos, e temos aqui alguns ganhos em saúde pública, em que... entre não ter informação e ter alguma informação, é sempre melhor ter alguma informação. Então, de uma maneira geral, é isso que nós trouxemos, e vamos ver também as vossas... Obrigada. É a primeira vez que a abona participa na conferência. Presencialmente, é claro. Desculpa. Claro. Boa tarde. Meu nome é Obadiyah Xavier, venho de Moçambique, FDC. Minha pergunta tem a ver com o grande leque de desafios que a Angola está a apresentar relativamente ao uso do DHS e a sua expansão. Quais são os... Digamos, qual é o ambiente do ponto de vista político de aceitação desta integração ou deste uso de um sistema único tanto no país? Existe um bom ambiente político para o uso deste sistema? Existe uma aceitação para o uso do sistema ao nível institucional, ao nível também dos diferentes parceiros. Existe um apoio real, porque, pelo que apresentou, senti uma espécie de receio em relação a um avanço rápido no uso do sistema único. em relação ao próprio sistema, acho que não é receio. Acho que o próprio Ministério da Saúde oficializou o sistema para ser usado a nível do território nacional. O que tem atrasado um pouco é mesmo em termos de implementação segura. Então, nós precisamos realmente de reforçar a capacitação e que ela seja da melhor forma, que os dados sejam preenchidos de forma... a qualidade dos dados, está vendo? E em todo o território, está vendo? Então, eu acho que nesse aspecto não existe problema. Eu tenho aqui meus colegas que poderão contribuir. Agora, lógico que nós só estamos em alguns programas de saúde pública, mas há outras há outros sub-sistemas também que nós queremos trazer. por exemplo, em termos de mortos, em termos de registros, em termos... Nós temos, por exemplo, os laboratórios, essa informação, talvez, que eles temos que trazer e integrar. Temos, por exemplo, o Instituto Nacional de Sangue, onde há doação de sangue, mesmo temos a vacinação, é um sistema da vacina. Mas, por exemplo, com os casos positivos do Covid, está bem? Existe o sistema de vigilância integrada, está bem? Porque senão também nós não temos muitos recursos e no laboratório temos casos positivos. A vigilância ainda tem que usar outro sistema, então estamos a duplicar as forças. O que nós queremos é ver todos esses sistemas necessários e tentar ver com que se eles integram. mas qualquer coisa, minha equipe está aqui, não sei se meus colegas querem também apoiar. acho que temos que fazer mais perguntas depois da oportunidade, como vamos a perder esse fogo no tempo em início, mas como estamos aqui, espero que podamos continuar. agora é o João Paulo que está em Guiné-Bissão, ele trabalha no UNDP. João Paulo, você está aqui conseguindo nos ouvir? Sim, boa tarde. Perfeito. Já pode compartilhar a sua tela com a apresentação? Ok. Você está passando a minha tela? Ok. 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 Ok, então te ganha ver a minha teada? Ainda não. Quando consigo? Can you see his screaming? Não, não tem. Ok. Ah, se não consegue, podemos compartilhar. Agora sim. Obrigada. Pode começar. Ok. Obrigado, boa tarde. Eu sou João Paulo de Mendes, engenheiro automático. E atualmente trabalho pelo senudo, como gestora mais a assistência. Aqui vou passar a experiência de uma decisão, uma implementação do sistema DHS-II para a gestão de termos de gestão logística UFM. Muitos países, muitos países que se consideram a estratégia de sistema informe do CIS, estão... Muitos países que estão interessados a crescer no sistema e a integração do sistema e a integração do sistema para incorporar no análise sistemática de dados de informação logística. De informação logística, de dados logísticos e epidemiológicos. Isso transforma-se em um desafio para a distinção dos produtos... A conexão está um pouco mal. Conseguem me ouvir agora? Sim. Pode continuar. Na quinta edição, desde 2005, sabe? Desde 2005, a Guiné-Cardement o sistema DHS-II com o inscrito de suportar a coleta dos dados e a agregação e a inscrito dos dados que se agregam dos agregados de saúde. Antigamente, não havia esforamentos eficazes para fazer o sentimento e o processo logístico dos produtos a nível sanitário. Embora havia esperamentas do sistema de sigla, que lhes produziam as informações de alerta em tempo real, ou seja, a nível de escritura, eles faziam coleta de informações para, no que se dizia a respeito da educação dos dados do logístico, mas essas informações não conseguiam chegar a um tempo real a nível central para tomar as decisões. No entanto, com a chegada do DGS2, foi criado um fluxo de informação para poder facilitar a troca das informações e para tomar decisões em tempo real. Este aqui é o fluxo, é o fluxo, é o fluxo sanitário a nível de educação no que diz respeito ao sistema de informação de logística. Por exemplo, aqui nós temos um fluxo de pirâmide, o CECOM, que significa a central de compra de medicamentos essenciais, depois temos a ENAVE, que é responsável pelas informações, e temos os programas. A nível das regiões, nós temos o DRS, que é a Direção General de Sanitária, Direção General de Saúde, os pontos para o cargo de programas associados, e a nível da estrutura sanitária, temos os prestadores de cuidados de saúde, e depois ter um nível dos agentes de saúde e comunidade. Cada nível deve-se reportar a informação ao outro, mas anteriormente, antes da implementação do QFM, estas informações são passadas, mas uma vez que vai ser alucinado mesmo, pode-se ter de ser reclusão para passar as informações. Agora, com a implementação do IR-LIRN, que foi iniciada desde 2018, como fase 12, onde começámos com os medicamentos pela parte do serviço. Um dos principais objetivos é para apoiar o sistema sanitário de informação da Guiné-LIRN é responder os desafios de enfrentar no que diz respeito ao gestão de suprimentos de medicamento, a nível da estrutura sanitária, e a entrada no tratamento dos dados. Porque, anteriormente, nós temos as informações, mas que vinham a ocupar a discrepância. Então, com a implementação do IR-LIRN, os técnicos conseguiam fazer a introdução das informações diariamente, e essas informações, no início, eram somente epidemiológicas, e essas informações eram analisadas para tomar a comunidade central. Depois, no início de 2022, nós implementamos essa parte logística para poder fazer a comparação dos dois programas, ou seja, os serviços precisados, em comparação com os medicamentos utilizados para fazer o tratamento. E, inicialmente, nós começámos isso com os dois programas, aliás, com os dois de região, a região do Distrito da Aráquita, no Rio de Janeiro, e a região do Ibacatá, para podermos ver como é que nós podemos combinar os dois serviços. do epidemiológico e de logística. E utilizámos isto na base de um estabelecimento, de um estabelecimento que foi comprado pelo Nudo, para segurar a monitoria deste processo. Este aqui é o dashboard, mais ou menos, como é que eu consigo fazer o acompanhamento diário do movimento dos produtos a nível da estrutura sanitária, a nível da cada estrutura sanitária, dependendo do que a gente oferece a dizer. por exemplo, se eles querem saber durante uma semana, ou então diariamente, cada estrutura nesta região que eu estou, quantos pacientes que eles fizeram, o que foi tratado, e quais são os medicamentos que utilizamos. E qual é o nível de estoque de cada produto, a nível de cada estrutura sanitária. Isto permite-nos ter as informações claras da situação de estoque, exatamente o que acontece numa estrutura, no dia que estamos fazendo o análise. O FMI, com esta solução, é visto como ideal para responder as dificuldades da estrutura de natureza, no sentido a respeito à gestão de estoque. Como eu disse, o advogado, os relatores eram reportados para o nível central, também no final do mês. Com a implementação do FMI, nós conseguimos agora, a partir do nível central, nós conseguimos acompanhar a situação real da movimentação de distribuição de vida sanitária. O que foi conseguido hoje, o que é que nós temos no estoque, aonde é que nós temos aquilo. Se nós vimos que uma estrutura era estar numa imigrença orientada na estrutura de estoque, podemos fazer a movimentação interna, as transferências. E todos esses transferências, também, eram estar a nível do FMI, do IR mais FMI. Nós, automaticamente, não conseguimos saber o produto foi retirado na estrutura de estoque e enviado por uma outra estrutura. Depois, também, por último, nós usamos os dados, como eu disse no caso, nós usamos as duas informações do serviço, quantos pacientes chegaram hoje, quantos é que foram testados, quantos é que deu positivo e com que o medicamento foi utilizado para o tratamento destes pacientes. Nós comparamos isso, porque anteriormente havia discrepância de informações. Por exemplo, vais ver no vídeo da consulta, tens o número de medicamentos que estão procurados e vais ver nas farmácias, o andar de produto que foi utilizado para a dispensação tem uma enorme diferença. Com a implementação disto, nós conseguimos fazer a verificação. Esta aqui, a visão, que eu ensina, o primeiro ano. As lições aprendidas, no início, havia desplicação dos dados, havia desplicação dos dados, mas isto tem a ver com em 2022, o governo decidiu suspender um pouco como milho técnicos de saúde, milho técnicos de saúde para a guia-meção é muito importante. Então, a maioria destes técnicos aqui foram os que tinham sido treinados para a utilização do DHS-2 de plataforma FM. Como foram suspensas, que as pessoas tentam arranjar a forma como é que podem implementar as pessoas de uma estrutura para a outra. As pessoas que passam agora a fazer aquilo não tinham pedido treinamento, foram a passar a informação de outra pessoa ou eles nem sequer ter passado essa informação. Então, nós temos a duplicação dessa informação e, no momento, mas depois que nós ultrapassamos essa situação. Também, nós temos um particular aqui, em algumas estruturas que estão na zona remota, temos enormes dificuldades da rede e internet. Então, isso é o que dificulta. Mesmo o técnico pode inserir os dados no sistema a destruir, mas depois ele não tem a proteção para se internalizar e para nós sabemos exatamente o que é que ele tem como o movimento. Os impactos positivos da implementação do ERCM nos dias de turística e do serviço que nós temos o tempo de negócio que passou de um mês para um dia ou ainda dependendo da política que a pessoa quer fazer a análise. O nível central deixou de depender das relações mentais que até às vezes chegavam, por exemplo, 15 dias depois do final do mês e na base dessa informação se pode tomar a decisão. Agora, com o ERCM, cada um pode utilizar e ver as informações que ele pode usar. E também, do outro lado, nós temos poucos recursos de manhã nunca na estrutura sanitária. Então, aqui é uma sobrecarga nas tarefas e esse aqui vai reduzir ou então reduzir as tarefas dos técnicos. Uma vez que ele faz lançamento diariamente das movimentações dos casos de serviço e de dados logísticos, no final do mês automaticamente pode gerar um relatório onde ele vai ter as informações que o relatório mensal número de pacientes atendido por número de pacientes atendido que foi dispensada. Toda essa informação sai de uma vez. Então, essas melhorias representam uma conquista para o processo dos seus suprimentos médicos a nível da guilherção e nós traduzimos considerar o risco em dois fases. Uma é a questão de saúde sustentável e do outro lado permite ter uma transferência em termos de gestão dos suprimentos médicos a nível da estrutura sanitária. Basicamente, como eu disse, ainda estamos na primeira fase do lugar do FFM, a fase que o outro medicamento é implementado na sua religião, mas nós queremos expandir isso para toda a religião nacional. Obrigado. Eu acho que temos que aguardar as perguntas para depois e a próxima será a Ofélia da SISMA que é o Ministério da Saúde em Moçambique. Obrigada. 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 está compartilhando essa apresentação com Júlio que está em Guinness depois que vai entrar Boa tarde Chamo-me Ofeia Maimel Ministério da Saúde Moçambique Bom, trago esta apresentação para partilhar aquilo que é a experiência do país na implementação de sistemas comunitários Nesta apresentação trago aqui uma pequena contextualização da plataforma requisitos funcionais e o fluxo de dados A implementação do sistema comunitário em Moçambique teve o seu início em 2018 com registro de dados de lepra a nível nacional isto é, em todas as províncias endêmicas em todas as províncias endêmicas onde temos casos de lepra em 2022 o SISC o SISC o SISC comunitário foi atualizado de modo a responder a nova estratégia do subsistema comunitário de saúde que apresenta como um dos pilares o subsistema de informação e vigilância em saúde e monitoria e avaliação este pilar tem como objetivo estratégico até 2025 estabelecer um sistema de informação e vigilância em saúde monitoria e avaliação de ações de ações de saúde nas comunidades como um fluxo multidirecional de informação e neste contexto o Ministério da Saúde pretende introduzir aspectos inovadores que visam reduzir a fragmentação de iniciativas comunitárias e criar um sistema de informação comunitária integrado e abrangente o SISC comunitário é baseado em plataforma web baseado em DHS2 integrado no SISMA SISMA é o sistema MindMust que é o sistema agregado acesso remoto e autorizado aqui trago o fluxo de informação para o sistema de vigilância em saúde na comunidade em que temos atores comunitários por áreas de saúde na comunidade em que tem a função de fazer o registro diário de rastreio de sinais de sintomas de casos e também temos mais uma figura de ponto focal do ponto focal dos atores comunitários este tem a função de agregar os dados diários e fora esta figura temos a terceira figura que é do responsável de vigilância de unidades sanitárias de área de saúde e que este tem a função de fazer a submissão dos dados no SISMA e no fim temos aqui a componente de visualização e o uso dos dados aqui trago o modelo do SIS comunitário da nova abordagem da estratégia do sistema comunitário conforme mencionei no início que Moçambique já vinha usando o sistema comunitário para o registro de dados de lepra a nova abordagem temos aqui o módulo agregado temos o módulo de registro agregado dos familiares aqui temos o módulo de registro de pacientes de HIV e tuberculose temos o módulo de manejo de casos temos o módulo de palestras na comunidade temos o módulo de planeamento familiar temos também aqui o módulo de processo único quando o paciente entra e feita o registro temos a outra componente que é de registro de óbito na comunidade temos a outra de notificação de eventos baseados na comunidade e temos o módulo esse que não é novo que já vinha ser notificado que eu rastreio de contato de lepra aqui trago a estrutura organizacional em que nós temos Moçambique que é o país temos a província temos por baixo da província temos o distrito e por baixo do distrito temos unidade sanitária onde encontramos as comunidades povoadas por baixo da unidade sanitária aqui apresento o fluxo de dados de registro do sistema comunitário o fluxo respeita o fluxo respeita os dois nem dois mecanismos fluxo de forma eletrônica e o fluxo de papel conforme os dois os dois mecanismos porque o processo de implementação do sistema comunitário será feito de forma faseada o registro eletrônico em comunidades onde o agente comunitário o APE tem o dispositivo eletrônico os dados irão vir diretamente da comunidade para o sistema comunitário e temos também do outro lado outro mecanismo de papel em que os dados estão registados em papel na comunidade e que os mesmos estão enviados para unidade sanitária na unidade sanitária faz introdução de dados via android assim como assim como o web para o SIS comunitário e ainda mais faz o envio de informação agregada para o nível distrital e no mecanismo de interoperabilidade os dados introduzidos no SIS comunitário interoperam diretamente para o SIS agregado trazendo aquilo que é um exemplo de registro de dados de lepra no nível da unidade sanitária temos a identificação do paciente onde faz temos a primeira componente que é a identificação do paciente e que essa identificação é feita na comunidade onde faz o rastreio e segmento pelo supervisor e voluntários e que na unidade sanitária faz-se o faz-se o registro né faz-se a ficha de segmento desculpa no nível da unidade sanitária nesta componente de lepra é feito aquilo que é o registro do paciente na ficha de segmento de casos e no livro de registro e no nível acima no nível distrital é feito o registro de casos no livro e na plataforma eletrônica do cismo comunitário e no fim nós temos através do mecanismo de interoperabilidade nós temos os dados de lepra integrados no cisma agregado de modo a permitir a facilidade do uso desses dados foi integrado né o o painel de verificação de dados para exploração de dados de lepra assim como outros dados no sistema comunitário muito obrigada julio consegue nos ouvir julio pode compartilhar a sua tela por favor julio está consegue me ouvir julio então vamos ao próximo adionilde você consegue me ouvir sim sim boa tarde boa tarde boa tarde adionilde pode compartilhar a sua tela obrigada já está visível sim pode começar obrigada boa tarde a todos eu chamo adionilde aguiar sou médica especialista em medicina geral e familiar e agradeço o convite de estar aqui para poder partilhar a experiência daquilo que tem sido a plataforma de consulta na área de saúde água grande a área de saúde água grande como vamos ver mais à frente até compreendo um distrito do qual eu sou delegada de saúde desta área e estamos num projeto piloto para a implementação desta plataforma de consulta e é esse o objetivo de estar aqui a partilhar aquilo que temos feito até o momento a apresentação vai incidir sobre uma pequena introdução a falar um pouco sobre a plataforma de consulta sobre os desafios as constatações e os próximos passos que nós pretendemos dar aqui em Santo Médio portanto eu costumo iniciar as apresentações a falar um pouco sobre Santo Médio que muita gente não conhece nós estamos constituídos por duas ilhas a ilha de Santo Médio e a ilha de Príncipe estamos localizados no Golfo da Guiné passamos a linha do Equador no extremo sul estamos em contacto com a linha do Equador sendo que a ilha de Santo Médio é a maior ilha está situada a sul da ilha do Príncipe e temos um clima habitualmente tropical e úmido a área de saúde de Água Grande ela corresponde ao distrito de Água Grande é desta forma que nós nos organizamos ao nível da saúde por áreas cada área de saúde compreende um distrito seis distritos em Santo Médio e um distrito na região autónoma do Príncipe aqui em Água Grande apesar de geograficamente sermos o distrito mais pequeno é aquele que corresponde à capital do país e aquele que também dá a resposta à maior fatia digamos assim da população sendo que dos 210 mil habitantes estimados 87 mil e 400 para este ano 2023 concentram-se aqui em Água Grande nós organizamos-nos num centro de saúde de mãe e seis postos de saúde sendo que temos uma infraestrutura destinada ao programa de saúde ao programa materno infantil que está anexado aqui ao centro de saúde de mãe temos uma série de serviços desde serviços clínicos laboratoriais imagológicos etc em termos de biográficos a população está estimada à volta de 214 as mulheres representam a maioria dois terços da população vive nos centros urbanos cerca de 68,1% da população a grande a nossa pirâmide distribui-se é uma pirâmide de base larga sendo que essencialmente a maioria da população são crianças e adultos jovens a língua oficial que nós falamos é o português em termos de perfil epidemiológico atualmente o nosso perfil está marcado pelo predomínio das doenças não transmissíveis são as doenças e aqui a importância também do DHS-2 para nos permitir dar os passos importantes para o follow-up destes pacientes das doenças essencialmente nas doenças não transmissíveis nós ainda temos as doenças transmissíveis nomeadamente o poludismo HIV e tuberculose como as principais endomias mas que não causam mortalidade no país atualmente a mortalidade é dominada pelas doenças cardiovasculares como a AVC e hipertensão e as doenças endócrinas as doenças oncológicas etc o acidente vascular cerebral é a principal causa de morte no país e que estas doenças não transmissíveis se devem naturalmente aos determinantes pessoais e sociais como as dietas inadequadas sedentarismo consumo excessivo de álcool etc o estilo de vida que as pessoas atualmente fazem e que condicionam o maior fardo sobre as doenças não transmissíveis em relação à plataforma de consulta aqui nós começamos aqui pelo centro de saúde nós temos aqui no centro de saúde nós temos a principal o principal serviço clínico é fornecido pelos médicos de clínica geral ou medicina familiar contudo nós temos uma componente hospitalar que é os médicos especialistas fazem consulta aqui no centro em dias específicos então nós temos a nossa plataforma de consulta organizamos de modo a ter uma componente para essas especialidades hospitalares temos a componente para a medicina geral e familiária clínica geral que é o grosso da parte clínica que nós fazemos e também temos uma componente para a doença aguda que nós chamamos urgência que são os casos que nós diariamente verificamos com necessidades de dar uma resposta mais emergente a plataforma de consulta ela começa a nível do serviço administrativo a nível dos administrativos eles fazem o agendamento das consultas e a posterior validação das consultas esse agendamento pode e deve ser feito previamente em Santo Mé ainda existe muito hábito de fazer uma marcação da consulta no próprio dia o agendamento e a consulta no próprio dia mas estamos a tentar trabalhar na educação da população e dos próprios serviços também para haver o hábito de marcar a consulta previamente e no próprio dia apenas fazer a validação da consulta após a validação da consulta esse paciente fica diretamente ligado ao médico ou médico assistente médico que o segue e o médico no computador consegue ter acesso à sua agenda de trabalho ou dia de consulta e consegue aceder aos doentes que estão marcados para iniciar então a consulta a consulta médica que segue o padrão esta consulta está a seguir o padrão da medicina geral e familiar portanto é uma consulta que foi criada para responder às necessidades da avaliação clínica dos doentes da medicina geral e familiar seguindo um um modelo de consulta em que se faz avaliação do subjetivo ou objetivo uma avaliação do diagnóstico e o plano de tratamento ou plano terapêutico a nossa plataforma já foi ela elaborada tendo em conta os aspectos mais importantes ao nível da avaliação ou da vigilância do doente em cuidados de saúde primários tendo a componente dos antecedentes patológicos antecedentes familiares os rastreios em saúde que ainda nós em São Tomé ainda não temos mas a plataforma já prevê a existência de rastreios de base populacional em saúde aspectos importantes para podermos fazer uma um controle e uma avaliação do doente já com uma visão talvez na medicina da família no estabelecimento da medicina familiar aqui em São Tomé as nossas principais constatações é que a nível de equipamentos informáticos nós conseguimos a implementação deste projeto com o apoio de parceiros nomeadamente do Fundo Global e do PNUD através do PNUD mas verificamos que os equipamentos informáticos a implementação da plataforma implica mais do que a aquisição de computadores tivemos essa dificuldade que nós pedimos aos parceiros apenas computadores para conseguirmos ter computadores em todos os gabinetes mas há um conjunto de material informático adicional que isso fez com que seria necessário adquirir e isso fez com que levasse de facto limitasse o serviço e levasse a uma demora na implementação da própria plataforma portanto verificamos que há uma necessidade de avaliação prévia também da disponibilidade de internet no próprio serviço e como é que essa distribuição se faz e também aqui em São Tomé temos o problema da ruptura energética com alguma frequência e isso também cria-nos algumas limitações para a continuidade e a manutenção do serviço em termos de recursos humanos nós constatamos que houve um reforço das capacidades informáticas dos profissionais de saúde com todas as capacitações que foram sendo feitas para a utilização do DHS-2 eles aderiram bem quer os profissionais administrativos quer os profissionais clínicos contudo há uma necessidade de um acompanhamento e uma supervisão regular quase que diária no início da implementação do sistema quando não se faz esse acompanhamento verificamos que há muitas limitações para o sistema funcionar de uma forma ininterrupta em termos de saúde houve uma melhoria da captação dos dados administrativos e clínicos dos doentes estamos no processo de implementação eficiente do registro clínico o que significa que nós vamos ter os dados clínicos do nosso paciente com maior fiabilidade uma melhor organização da agenda do médico e o próprio médico quer o médico dos profissionais de saúde quer nós a nível da decisão poderemos fazer uma gestão administrativa e clínica dos doentes de forma mais eficiente com a implementação do DHS-2 os principais desafios que nós temos é portanto e que nós encontramos ao longo deste processo foi a aquisição do equipamento complementar complementar para adicional para o funcionamento da plataforma o engajamento dos profissionais de saúde que é normal sempre em processos novos há uma excitação inicial mas depois acaba por haver algum desgaste com o aumento do trabalho o aumento da exigência há também a escassez de recursos humanos quer a nível administrativo quer no nível clínico também tem condicionado um desafio para nós o pouco domínio informático dos recursos humanos essencialmente da área administrativa também condicionou alguma limitação e alguma demora para o arranque e a implementação eficaz do sistema a comunicação com os gestores da plataforma que é feita maioritariamente à distância também limita um pouco e o uso simultâneo com os recursos em papel a própria lentifica um pouco o próprio circuito de consulta e isso acaba por haver algum desgaste alguma desmotivação digamos assim para o uso da plataforma os próximos passos que nós queremos dar em relação à plataforma que já está em funcionamento queremos organizar a agenda do médico por tipologia de consulta neste momento a agenda do médico é aberta e nós queremos organizar por tipo de consulta que é realizada definir os indicadores para monitorização dessas consultas continuar a melhorar o sistema informático de acordo com as solicitações porque à medida que vamos utilizando vamos vendo que há necessidade de alterar um ou outro aspecto dentro do sistema ampliar o uso da plataforma para os distantes serviços disponibilizados neste momento nós estamos a usar a plataforma essencialmente para consultas mas queremos ampliar para as salas de tratamento para o laboratório etc os outros serviços que nós fornecemos aqui no centro e nos postos de saúde e continuar este reforço de capacidades de preferência de área on job tanto durante o trabalho dos recursos humanos porque tem sido eficaz esta supervisão esta continuidade das capacidades tem sido eficaz para a implementação e é essencial para a implementação contínua do sistema então muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para questões ou dúvidas muito obrigada Dionilde por participar deste São Tomate Príncipe temos que esperar com as perguntas desculpa a todos mas vamos tentar para o final e talvez vamos passar um pouco o tempo agora vamos tentar de novo para o Júlio Vieira do UNDP entrar Júlio consegue agora sim sim boa tarde Raquel espero poder conseguir agora da outra vez meu microfone não tinha sido liberado não conseguia entrar espero que todos tenham acesso a minha apresentação mas antes de mais boa tarde a todos muito obrigado pela oportunidade chamo-me Júlio Vieira sou funcionário do INASA Instituto Nacional de Saúde Pública onde faço a administração do sistema estou aqui para partilhar a nossa experiência no que a implementação do SISSEP que é o sistema de informação de saúde comunitária na Guiné-Bissau de respeito processo de progresso portanto esta aqui é a nossa agenda mas não vou perder tempo por causa do tempo portanto este é de contextualização só quero chamar tanta atenção portanto o número de habitantes que o nosso país possui que é 2 milhões de habitantes segundo os dados de 2021 e que portanto a Guiné-Bissau a semelhança de outros países africanos também sofre com portanto então tem grandes definições ligadas à pressão demográfica também queria portanto enfatizar aqui a questão de portanto dados confiáveis que faz parte de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável a fim de poder entender a dimensão do trabalho que a gente vem fazendo tomar boas decisões sobre prioridades de saúde e alocação de recursos para obter resultados mais eficientes e eficazes devido a falta de infraestrutura de saúde adequada e a distribuição desigual de recursos muitas comunidades na Guiné-Bissau enfrentam desafios no acesso aos serviços de saúde isso pode resultar em uma lacuna entre a população abrangida pelas estruturas sanitárias e a população total nas comunidades portanto isto aqui quer chamar atenção ao facto de provavelmente haver uma destruição desigual de aquilo que são as estruturas de serviços de saúde e aquilo que é a população geral de uma comunidade nesse contexto de intervenção de saúde da base comunitária constitui um pilar no objetivo de acelerar o processo de cobertura tanto universal de saúde no entanto existem desafios no acesso a informação de qualidade sobre as intervenções de saúde que são realizadas nas comunidades portanto estes desafios dificultam de que maneira a avaliação precisa do impacto dessas intervenções a identificação de lacuna do serviço de saúde a alocação adequada de recursos e o planeamento aliás de ações futuras tanto o INASA sendo o Instituto Nacional de Saúde a instituição responsável para a gestão de informação em saúde na Guiné-Bissau usa a plataforma DHS2 faz parte do sistema de informações de saúde integrada para a gestão de dados de intervenções realizadas nas áreas sanitárias e transformá-las posteriormente em informações para que se possam para que se possa tomar tantas decisões aliás baseadas também em nesse contexto o país vive-se na necessidade da redução de um subsistema já que vale a pena saltar aqui já existe um sistema que é o DHS2 então o GBCS que é o sistema de informação de saúde da Guiné-Bissau portanto o CIC é portanto só um subsistema tanto dentro de um outro sistema ou então o sistema nacional não é algo tanto a parte do sistema portanto as ações de comunidade aliás comunidade e saúde são parte integrante dos cuidados de saúde primárias e portanto as suas intervenções assentam-se em portanto atividades de promoção de saúde de prevenção de doenças tratamento de referência de doenças portanto atualmente a Guiné-Bissau aliás quanto a uma rede de atores comunitários que atuam portanto em diversas áreas de saúde o que é um tanto um facto positivo falando do enquadramento da saúde comunitária dentro do GBCS respondendo a estratégia nacional da saúde comunitária nós temos por um lado os módulos que estão disponíveis no sistema são portanto os módulos dizem a respeito à malária permitem portanto reportar dados relativos à malária portanto intervenções dentro da comunidade tuberculose portanto doenças NDTS portanto saúde mental HIV ou VIH UOS por aí fora depois temos os atores que atuam nas comunidades são os SHOT que são supervisores operacionais de terreno supervisores naturalmente dos AEC que são agentes de saúde comunitária e ativistas depois temos por baixo portanto a estrutura região área sanitária onde estão tanto as estruturas e a comunidade portanto que engloba tabancas no contexto rural e no contexto urbano ainda sobre o enquadramento do XC dentro do GBCS portanto vale a pena realizar que o XC é parte integrante do sistema nacional como já terá dito anteriormente não é algo isolado não é uma ilha isolada mas sim portanto é só uma parte integrante as informações geradas a partir das intervenções comunitárias da saúde alimentam tanto o sistema nacional que é o GBCS que inclui dados dos sistemas aliás tal como o CISCOVID dados da COVID o MIS dados do Ministério e reportes das intervenções realizadas a nível das áreas sanitárias podemos ver o esquema ao lado portanto começando de baixo para cima temos o AXE aliás os ativistas que portanto atuam no nível das comunidades pois recolhem dados transformam as cidades em relatório então reportamos em forma de relatores para o nível mais acima a nível das áreas sanitárias onde estão os supervisores chamados SHOT eles analisam e portanto depois reportam para o sistema o GBCS conforme já expliquei aqui que também integra outros subsistemas portanto o sistema que é o sistema de informação histórica comunitária DHS2 é uma plataforma de software usada claramente para coletar gerenciada analisar e visualizar dados de saúde a nível comunitário possíveis módulos permitem fazer um reporte mensal ou seja a prioridade de reporte das informações dos dados das atividades é portanto mensal e claramente reporta as intervenções que são realizadas no nível comunitário de gesto de agregados familiares e módulos de recursos humanos portanto aqui temos o esquema a visão geral do CIC portanto este aqui é o fluxograma portanto as informações por parte de cima temos o AIC que atua na comunidade nas comunidades reportam os dados formato de papel para os softwares que estão sentados no nível das áreas sanitárias e os softwares portanto munidos de dispositivos eletrónicos Android fazem introdução portanto dos dados diretamente ou então deverão fazer introdução porque já que estamos a falar de implementação sim vai se oficializar dentro de alguns dias no portanto da plataforma de HS2 depois mais abaixo temos sim esses dados também são enviados para a região onde estão sentados aliás aquilo que nós chamamos de pontos focais de sistema de informação sanitária temos um e mais um adjunto em cada região portanto a função deles ao receber esses dados de MPPs entram no sistema fazem a monitoria triangulação e análise de dados ok já em seguida vamos falar do processo de informação aliás de implementação e este processo entanto engloba quatro fases o primeiro dos quais é o levantamento das necessidades depois seguiu-se o desenvolvimento a capacitação e a própria operacionalização que como disse não é portanto terá seu início a partir do dia 1 de julho de 2023 com o lançamento de dados relatórios mensais portanto nesse slide também quero-se enfatizar o envolvimento dos stakeholders que tiveram aliás um papel crucial para portanto este processo a materialização desse processo então sim da integração do CIS-C dentro do GBC aqui falando da capacitação foram realizadas duas capacitações da matéria de reporte análise de dados usando DHS-II portanto foram treinados mais de 100 técnicos dentre os quais os dados de provisórios operacionais de terrenos chamados responsáveis das áreas sanitárias chamadas entre outros tendo hoje aqui na missão nós podemos dizer neste momento estamos em condição de dizer aliás para afirmar temos recursos humanos capazes para a gestão de dados comunitária usando portanto a plataforma DHS-II não queria respeito aos desafios são muitos mas nós tentamos tanto alencar os mais calientes que vão desde dispositivos materiais para o sótico provisórios operacionais do terreno nesse momento eles não têm dispositivos os próprios dispositivos estão a partilhar os dispositivos que já se encontram no terreno que estão aliás afetos aos responsáveis das áreas sanitárias portanto importa realizar aqui que estes dispositivos foram adquiridos através do fundo global que tem sido um grande suporte para a implementação do desenvolvimento do sistema de informação da Guiné-Bissau portanto sim nesta primeira fase vai haver uma partilha desses dispositivos que como disse estão pretensos aos vais mas sempre que os sóticos tiverem necessidade de fazer alguma introdução portanto vão recorrer aos mesmos para este fim também um outro desafio tem a ver com a falta de recursos humanos AEC agentes de saúde comunitária para operar os dispositivos no nível mais abaixo ou seja na comunidade o que isto quer dizer quer dizer que a ideia inicial era que fossem os próprios AEC ou seja os AEC que operam diretamente na comunidade a manipular os dispositivos mas por razões várias tem a ver com o primeiro ponto a insuficiência de recursos materiais também a própria qualidade dos AEC temos sim níveis académicos tanto fez com que subimos subamos aliás um pouco o nível de introdução de dados para o nível mais acima ou seja o nível das áreas sanitárias falta de motivação por parte dos AEC derivada fraca insignificante aliás da imuneração que oferecem portanto sim os AEC são pagos pelo trabalho que fazem são realmente agentes de saúde comunitária como é sabido mas aquilo que ganham aquilo que recebem são cerca de 12 euros portanto sim não cria uma motivação para o trabalho então a qualidade de trabalho que se pretende aqui também trouxemos a questão de financiamento de internet por um único parceiro neste caso o fundo global tem sido o fundo global portanto a suportar a internet e está isolado nesta matéria nós queremos que portanto venham mais haja mais parceiro para apoiar perspectivas futuras tem a ver com a aquisição de tablet para os SOT e AEC tal como disse portanto o objetivo é portanto descer o nível de introdução de dados para o nível mesmo da comunidade sendo os próprios AEC que interagem diretamente com a população a comunidade a reportarem os dados em tempo real em primeira mão portanto recursos humanos qualificados recrutamento e recapacitação sim há uma necessidade de recrutar mais os qualificados e dentro dos que já existem portanto se houver aqueles que podem possam ser aproveitados portanto deverá haver uma recapacitação dos mesmos motivação dos AEC Júlio desculpa por interromper mas estamos há um pouco de tempo aqui e este aqui é o último slide você pode terminar em um minuto sim é possível portanto temos a questão de motivação do AEC que passa pelo aumento sustancial dos BRM que houver atualmente tal como disse atrás mas aquilo que ganham não motiva também se forem aumentados permite vai-nos permitir ou então vai-se permitir recrutar os recursos humanos mais qualificados na comunidade portátil em tempo real através do próprio AEC já tinham portado a esponho e o volume mais parceiro no financiamento da internet para ajudar o Fundo Global tem feito este trabalho de uma forma fantástica e de louvar muito obrigado olá agora a Amélia espero que todos podem estar um pouquinho mais terminamos a última apresentação e desculpa de novo pelo atraso e tudo é e e e Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Enquanto ele arranja aqui, eu vou começando, que é para ganhar o tempo. Moçambique é um país bonito. Está encaixado ali na zona sul, na região sul do continente africano. Tem uma baixa diversidade cultural e gastronômica. O clima é quente. Até no inverno dá para ir à praia e eu estou aqui a congelar nessa sala e ninguém sabe desligar o ar-condicionado. Infelizmente, nos últimos anos, o país tem passado por situações de calamidades naturais. Tem notificado casos de doenças preveníveis pela vacinação, isso resultando em surtos. e temos experiência com o DIS na gestão de dados da Covid, da cólera. mas hoje o que me traz aqui é partilhar com todos a experiência que temos com a gestão de dados, através do DIS, da vacinação da campanha da polio. De tantas atrocidades que têm acontecido ultimamente, a Moçambique, no ano de 2022, notificou o seu primeiro caso da polio selvagem. Esse caso da polio é derivado de Malawi. Havia contato da pessoa que tinha polio em Moçambique na província de Tete com alguém que tinha polio em Malawi, que é o país. E, com isso, o país decidiu intensificar cada vez mais as buscas ativas, ou seja, a vigilância de PFA. E essa intensificação resultou em identificação de mais casos da polio selvagem, mais casos de polio derivado de vacina tipo 1 e do tipo 2, em diferentes províncias do país. Conforme mostra o mapa, tivemos maior foco na zona sempre e zona norte do país. e pouquinhos casos também na zona sul do país. E, para colmatar isso, o país decidiu fazer a vacinação, campanhas de vacinação. E, quando se trata da polio, no mínimo, são recomendadas três rondas de campanhas de vacinação contra polio. Qual era o objetivo? Era de interromper a transmissão e circulação de todos os tipos de vírus que estavam a circular, tanto o selvagem, assim como os vírus derivados de vacina. Até então foram realizadas sete rondas. da primeira, quinta, ronda e sétima foram vacinadas crianças menores de cinco anos. E a sexta ronda e a oitava, que está acontecendo esta semana, alargou-se o grupo-alvo para crianças menores de 15 anos. usamos várias estratégias, mas para alcançar todas as crianças, nós priorizamos a estratégia de porta a porta. Fez-se também a vacinação nas unidades sanitárias e adotamos também as brigadas móveis para as comunidades, para os locais de aglomeração, como mercados, escolas, etc., etc. O país é bom na planificação e implementação das atividades, já tem um fluxo bem definido e adotado de monitoria dos dados e das campanhas desde a comunidade até o nível central. Agora, a diferença é que o que aconteceu, nós vínhamos realizando campanhas e a nossa gestão de dados era um desafio muito grande. Nós tínhamos fichas e fichas e fichas e a cada nível eram fichas que eram preenchidas na comunidade, e depois passavam para o distrito. O técnico do distrito tinha que registrar... Era criada uma base de dados do nível central que era enviada para os distritos, essa base de dados paralela, num formato de Excel. O distrito introduzia lá os dados, depois enviava por e-mail para a província, a província fazia a verificação e depois mandava por e-mail para o nível central e no meio daqueles dados todos, no meio daqueles papéis todos, nós ficávamos totalmente perdidos. Quando se notificam esses casos e decide-se que tem que se fazer essas campanhas de vacinação, todos sentamos numa sala assim e pensamos como é que vai ser agora a gestão dos dados, né? Nós temos lá vacinas, já temos tudo preparado, mas tem essa questão de idade. Ficamos lá muitos a pensar, todo mundo estava a pensar e chamamos a província, o distrito e perguntarmos como vai ser a gestão dos dados. A única certeza que eu tenho é que todo mundo dizia não, o sistema antigo é muito sobrecarregado, porque depois tem comunidades com os mesmos nomes, a gente fica perdido aí com muitas fichas e a informação chega no dia seguinte e chega incompleta. E isso dificultava a tomada de decisão atempada, o redirecionamento das equipas e tivemos que sentar de novo e pensar e alguém apareceu. Eu sei o que fazer. Vamos chamar o pessoal do Diz? Eles são conhecedores da tecnologia, já trabalhamos com eles antes, vamos chamar eles. E aí vieram os homens do Diz. Mas isso não custa nada, né? É, não custa nada. Então sim, todo mundo já está usando o sisma para a rotina, então nós vamos criar um subsistema lá, o pessoal já tem um telefone, tem tablet, é só abrir ali uma coisinha pequenininha. Para nós aquilo era um bicho de sete cabeças, mas eles disseram, é só uma coisinha pequenininha, nós vamos abrir e depois todo mundo pode lançar os dados a partir da comunidade e termos os dados de forma atempada no topo. Então não tínhamos que passar por fichas e fichas e fichas. E eles foram lá, abriram isto que eu não sei o que é, só sei que é uma plataforma que facilitou muito o nosso trabalho. O técnico que fazia a vacinação, vacinava, fazia seu registro numa ficha e o supervisor da equipe, que é o supervisor distrital, já andava ali com o seu dispositivo móvel, abria uma página simples como esta e até ao bairro introduzia os dados por cada comunidade onde ele visitava. e ficou tudo muito simples. A partir daquela introdução de dados, lá na comunidade, o distrito já tinha informação, o nível provincial já tinha informação, o nível central já tinha informação, informação igual a todos os níveis. Para nós foi uma benção poder ter essa informação de forma atempada e isso ajudava a todos os níveis a replanificar caso houvesse necessidade e a tomar decisões de forma concisa e a tempo real. A minha apresentação, eu acho que escrevo muita coisa, mas de forma resumida queria trazer essa experiência que o Moçambique tem, que passou por uma fase de papel e de informação que se perdia e que chegava muito tarde aos decisores para um sistema muito mais simples que era só introduzir os dados e todos os níveis já tinham informação idêntica e permitia tomar a decisão a tempo real. Muito obrigada. Muito obrigada, Amélia. Agora podemos abrir para perguntas. Não também para a Amélia, mas para os outros palestrantes também. Não sei que é... Não. Estão a responder? Estão a responder? Estão à pergunta? Olá. Vamos pará-nos. Podem pensar um pouco e, por enquanto, o Emílio Mosse do South Digital vai dizer as nossas palavras Muito obrigado, na verdade o que eu queria aqui falar era simplesmente mostrar ou comentar em relação à utilização do DHS nos diferentes contextos que nós ouvimos aqui, portanto ouvimos desde o Brasil ouvimos da Guiné-Pissau, ouvimos de Angola ouvimos de Moçambique, ouvimos de São Tomé portanto o uso do DHS 2, não é? exatamente para a resolução de alguns problemas de gestão de dados portanto os diferentes aliás é muito interessante o caso do Brasil que eles buscaram praticamente sozinho de uma plataforma que ajudasse muito a resolver os problemas de da gestão cooperativa no Brasil vimos também aqui esta questão do uso da plataforma DHS 2 para o desenvolvimento de subsistemas que permitiam a recolha de dados em tempo real e que em algum momento portanto era um grande grande desafio em relação à gestão desses dados e a partir do momento em que eles começaram a se usar esses subsistemas era possível ter os dados ou a informação a nível central para a tomada de decisão aliás este último caso que foi aqui apresentado do Moçambique em relação à vacinação é extremamente interessante porque era um grande problema não é? e de repente em muito pouco tempo conseguiu-se desenvolver essa plataforma e resolveu-se o problema da gestão de dados e consequentemente da tomada de decisão portanto são vários casos que aqui foram apresentados de uso da plataforma DHS 2 mas o mais interessante também é que todos esses países falam língua falam português e é uma interação muito forte em relação à equipe de desenvolvimento dessas plataformas então queríamos aqui não só para as pessoas que se encontram aqui nesta sala mas também as pessoas que se encontram portanto estamos aqui a falar da doutora Dionilde que se encontra em São Tomé o doutor Júlio que se encontra em Guiné-Bissau o doutor Gregório que se encontra no Brasil e também a doutora desculpe de Guiné-Bissau também o João Paulo João Paulo que é mais penso que são esses que se encontram distantes então se houver aqui um espaço aliás espaço há mas se houver aqui uma questão pontual que queiram colocar os diferentes elementos que estão aqui na sala ou entre vocês ou uma questão que vocês queiram enfatizar por favor está aberta a sessão Muito obrigada Emílio não sei se alguém que estão online tiveram um comentário ou umas perguntas agora é o momento Passo no mal vamos cerrar a sessão É interessante como diz o professor Emílio aproveito já para agradecer os apresentadores que estão fora da sala que estão lá online e também provavelmente para me apresentar porque eu falei no início nem eu sou guineense sim mas eu trabalho para a organização da saúde dos países da África Ocidental que são os 15 países da CDAO que é o conjunto dos países da África Ocidental dos quais faz parte a Guiné-Bissau e Cabo Verde Cabo Verde não está aqui só queria que não apresentou entre os países lusófonos da nossa região mas realmente eu fiquei com um pouco de um pouco como dizemos em francês para traduzir em português fiquei com um pouco da minha fome porque uma das vantagens da plataforma de HS2 é uma plataforma de gestão de dados e das experiências que eu vi inclusive duas apresentações da Guiné-Bissau duas de Moçambique uma apresentação de Angola e falamos muito dos processos daquilo que estávamos a fazer mas que me deixa sempre a questão que eu coloquei ao colega do Brasil como é que o programa que é uma iniciativa privada está certo mas como é que isso contribuiu porque nós vimos como é que eles começaram e ele concluiu imediatamente com as informações que já tem os dados que podem ser apresentados os factos reais e eu não senti isso essa parte conclusiva no Brasil com as apresentações que não seríamos pelo visto por exemplo a colega agora de Moçambique concluiu muito bem a mostrar que só que eu senti que faltou e essas evidências quer dizer como é que apresentariam contudo concluiu muito bem a mostrar que nós saímos de uma etapa para outra que já é muito bom bom mas deu quantas quantas foram vacinadas temos alguns números valores da cobertura como é que um dashboard poder mostrar essas informações em tempo real isto que eu penso que faltou um pouco essa partilha para mostrar que começar entre o processo e chegar ao resultado que nós pretendemos chegar está aqui esse resultado como é o impacto disso e esse impacto é mensurar os casos são quantos esses números foram analisados e dão esses resultados mostramos a cartografia os gráficos as tabelas que as pessoas podem ver entendeu porque nós podemos mas tudo tudo bem eu entendo e espero que o próximo ano mesmo a distância online possamos de facto ver coisas dessas com mais evidências do que propriamente dito o processo que nós fizemos mas de qualquer forma já estamos todos de parabéns estamos a avançar e vamos continuar obrigado sim eu penso que o Gregório que falou é que eles ainda estão numa fase incipiente portanto estão a começar a utilizar o sistema aliás acho que ele explicou aqui os detalhes de tentar convencer acho que o superior é largo dele para que adotassem de fato o DHS2 mas se o Gregório estiver aí até podia comentar não é? e podemos pedir a todos para poderem ligar as câmeras João Paulo João Paulo pode falar sim boa tarde deixa só ligar a câmera ok durante a minha apresentação eu falei sobre como é que qual é o impacto eu falei um pouco rápido qual é o impacto do RTM de 2 para a Guiné-Bissau porque neste momento nós conseguimos saber exatamente cada estrutura sanitária o que é que estão fazendo o que é que os dados são produzidos no sistema nós conseguimos saber por dia quantos pacientes que foram atendidos e nós estávamos vendo este número é muito interessante porque anteriormente não havia esta informação então praticamente o que é que isto criava havia sempre a discrepácia das informações isto quer dizer que cada dia o programa não conseguia saber exatamente qual é a situação real de cada estrutura e o que é que ele tem qual é o consumo e quais são os pacientes que foram atendidos neste dia e agora nós estamos a tentar melhorar naqueles poucos de uma forma ou outra é um processo lento porque vai levar mais tempo para que as pessoas possam acompanhar e perceber melhor obrigado muito obrigado Paulo estamos a pedir o acesso para desligar o microfone obrigado sim se houver mais uma questão a colocar se fosse a favor obrigada na verdade não é uma questão na minha apresentação já tem lá os dados e as coberturas que poderia ter mostrado achei que não era necessário porque não trazemos um dashboard mas retiramos do relatório porque a cada final de cada ronda é elaborado o relatório mas com base na informação ou nos dados que são retirados dessa plataforma que foi criada no DS2 obrigado era só esse comentário que eu queria fazer muito obrigado nós vimos aqui diferentes subsistemas vimos a parte comunitária vimos a parte de Santo Mê que era das consultas vimos a parte também interessante da logística dos medicamentos mas acredito que aqui não tem nenhum país que já tem todos os subsistemas por exemplo numa unidade de saúde todos os serviços então talvez fosse momento de nós nos unirmos e criarmos aqui esforços para que por exemplo os diferentes serviços no sistema houvesse diferentes os módulos para realmente essa cobertura dos serviços do sistema nacional de saúde Obrigada eu chamo-me Rosa Rosa Moreira sou de Angola portanto aqui a doutora Paula já me tirou uma parte mas eu ainda gostaria as colegas de Moçambique que vêm portanto com uma grande experiência de anos e vimos que portanto o programa alargado de vacinação saiu do papel para imediatamente para portanto os telefones os dados de uma forma eletrônica para que serem vistos de forma real essa experiência também tivemos em Angola porque foi necessário no Covid tomar-se uma decisão mas não usamos o DHS-2 portanto usamos uma outra plataforma que é o Rediv que fez a cobertura nacional e de uma forma também excelente que foi permitido ver os dados em portanto em tempo real mas era esse sistema como disse a doutora Paula que precisa de ser integrado e nós precisamos de integrar já no ponto de recolha de dados na unidade sanitária vai pesar o DHS-2 vai pesar a plataforma porque só assim nós vamos poder ter os dados e aquilo que a colega disse que é a dor de cabeça deles nas campanhas para nós é a nossa dor de cabeça portanto ainda no sistema de vigilância mesmo da unidade sanitária em que por exemplo nós falamos do VIH falamos da saúde materna que tem sete livros diferentes só o programa do VIH tem sete livros ou cinco livros diferentes onde os técnicos têm que retirar passar do livro para as fichas e da ficha para depois para o computador aí nós perdemos dados e estamos sempre com problema na qualidade dos dados e isso quando acho que quem fez a pergunta à doutora que disse que pareceu sentir que o país não está seguro do DHS2 não está seguro o país assumiu o DHS2 como a plataforma para a informação e saúde que é o nosso sistema mas estamos sempre com esse problema então é necessário e nós queríamos saber da vossa experiência como é que é sobre os dados realmente dos programas e da vigilância como é que vocês resolveram e melhoraram esse esse problema muito obrigado eu acho que fora de estarmos muito em cima da hora eu queria pedir aqui ao Zufrino para poder fazer uma espécie de digamos um grande sumário em relação aos diferentes sistemas que têm vindo a ser implementados não só da Angola mas da Luzofrenia Boa tarde eu acho que eu não sei se tem resposta agora mas tem uma provavelmente a doutora Brana tem uma resposta porque tem uma apresentação amanhã na plenária a partir das oito e meia das oito e meia até nove e quinze Moçambique vai partilhar a experiência nas diferentes áreas desde os dados agregados como é que está tudo interligado a interoperabilidade como é que faz a ligação por exemplo com os dados de registro civil então estarão a fazer a partilha desse processo todo mas claramente são vários desafios para podermos ter esses sistemas integrados mas é possível fazer essa interligação entre diferentes setores eu acho que houve uma partilha mesmo a parte do próprio Angola já começou a fazer a interoperabilidade dos sistemas comunitários então tem a parte para poder alimentar o CIS-C tem informação que é captada por os diferentes parceiros usando a ferramenta que chamamos de CIS comunitário que não é DHS-2 mas criou-se um DHS-2 uma plataforma integrada em que a informação toda que os atores que fazem população-chave toda a informação é recolhida colocada no sistema comunitário a semelhança também da informação que a visão mundial tem estado a captar dos ADECOS essa informação também já vem para o processo comunitário então o processo de interoperabilidade em Angola já iniciou já iniciou o processo agora o que falta é começar a integrar outras componentes como a parte agregada também a parte hospitalar nessa componente das ferramentas que estão a nível das unidades sanitárias para o seguimento do paciente poder fazer com que essa informação chegue para o DHS-2 existe ainda muito a ser feito é importante verificar quais são os padrões que vão ser usados na partida da informação e tudo mais então isso é que eu posso comentar agora como vamos dizer assim de forma resumida espero que os colegas de Moçambique a Dra. Brana tenha coloque alguns desses elementos para facilitar ajudar ou responder essas questões na apresentação que foram a fazer amanhã às 8h30 obrigado sim quando os países os nossos países adotam o DHS-2 por ser uma ferramenta de baixo custo então nós sabemos que todos têm dificuldades e nós estamos a precisar estamos atrás das ferramentas também porque há custos com treinamento com a implementação então vamos buscar essa ferramenta mas para tomar a decisão também é confortável que nós conhecemos que o DHS-2 permite fazer isso e isso e aquilo e o fato de demorar bastante tempo até nós estamos a ver aqui experiências São Tomé na parte das consultas então se já houvesse assim alguns modos que é para serem adaptados porque nós estamos atrás eu o diretor de um hospital o que é que eu quero que me cubra os serviços todos porque não estou coisa que venha um sistema que só faz uma parte uma parte uma parte eu quero que faça o sistema todo então o que nós talvez tivéssemos que nos unir era pensar nessas experiências e talvez mesmo com a própria Universidade de Oslo ter já algo que é para adaptar as nossas realidades e não demorar um tempo num serviço dois anos outro serviço outros dois anos nesse serviço era essa a minha preocupação tem pacotes foram desenhados para dados individuais mesmo para iniciarmos com segmento de pacientes de tuberculose segmento de pacientes de HIV de malária a colega poderá partilhar dentro da apresentação amanhã vai falar da plataforma o módulo integrado de dados de malária onde não tem apenas dados tem logística tem controle vetorial o desenvolvimento dessa plataforma usou muitos pacotes já previamente desenhados só que o que tem que ser feito às vezes é ajustar para a realidade pelo caso da doutora de Onilde poderá falar um bocadinho a volta do trabalho que foi feito para poder conceber o módulo o sistema dela que existem várias outras componentes que estão lá e que provavelmente a experiência em termos de desenho do sistema está lá mas tenhamos que colocar alguns elementos para facilitar a própria padronização mas eu concordo plenamente que essa questão de desenho de pacotes genéricos que depois possam ser adaptados para uma realidade facilitem o processo só que às vezes todo esse processo começa do papel e às vezes o papel não está padronizado então há um trabalho que tem que existir de modo a garantir que a informação por exemplo que Moçambique no caso da campanha de polio colhe seja igual por exemplo quando Angola for começar a captar a polio tenha as mesmas ferramentas mas de certa forma o trabalho que as equipes técnicas têm estado a fazer o que se faz num país é usado como base para o desenvolvimento no outro país então muita reutilização de componentes que permitem fazer acelerar o processo de adoção da plataforma por exemplo ou desses módulos nos diferentes países mas não sei se a doutora Brana queria comentar nem para o seu amor sim sim eu só queria comentar que para já para banalizar as várias iniciativas que concordo aqui com o colega nós ficamos um bocadinho meio que no escuro não é então eu entendi a insistência da colega aqui de Angola no sentido de que nós como países temos que ter uma ideia do que é que já existe como soluções de DHS2 como pacotes básicos uma espécie de inventário daquilo que os países lusófonos que tem língua comum já tem em mãos porque isso pouparia tempo em termos de implementação é verdade que depois entra essa segunda fase que o doutor Zafrino falou da padronização de acordo com a realidade não é mas pelo menos a partida eu já sabria que por exemplo São Tomé e Príncipe já tem um pacote de atendimento e marcação de consultas que Moçambique precisa não tem nada e realmente a gente fica a saber destas coisas assim num meeting virtual e não sei o que mas poderia já saber há mais tempo e já se calhar ter incluído o meu plano de ação para este ano ou para a próxima subvenção como um produto para ser trazido para o nosso contexto temos o desafio de ter um pacote de gestão hospitalar que não só faz o atendimento mas também faz o seguimento dos pacientes principalmente para o HIV portanto já seria um caminho grande dado para o nosso contexto isto para dizer que Moçambique também tem os desafios que tem apesar dos avanços dos módulos que já tem mas há sempre dificuldades e na implementação que vamos acomodando portanto eu concordo e estamos abertos a partilhar não sei se o ISPA aqui tem um papel fundamental porque tem na mão tudo o que os países já estão a desenvolver não sei se pode se criar uma plataforma comum partilhar os desenvolvimentos que já existem por cada país e termos um comitê dentro desta comunidade lusófona em que vamos aprendendo uns com os outros e quando chegamos aqui a cada conferência internacional já sabemos o que é que a colega vai apresentar o que é que qual é o que é que o outro vai falar porque estamos a viver esse processo juntos e ajudarmos-nos acho que é fundamental obrigada eu esqueci nós tivemos aqui na semana passada o nosso encontro de preparação na semana passada nós tivemos aqui o nosso encontro de preparação para o evento e nós discutimos à volta disso e que não são só são vários aplicativos que não são apenas disponíveis para a lusofonia mas para as outras comunidades que deveria existir um espaço onde nós pudéssemos colocar isso e descrever para facilitar o processo então já está o que falta é saber como é que nós vamos implementar isso se vai ser por exemplo cada um dos nodos por exemplo os responsáveis pela lusofonia fazem o seu ou fazemos na região porque nós temos alguns nodos regionais que fazem também a coordenação das nossas atividades em cada uma das regiões então só falta definir isso teremos o nosso encontro na sexta-feira é provável que no segmento se consigamos tenha uma decisão de como é que vamos avançar mas obrigado por lembrar em trazer esse ponto mas já está mais ou menos discutido falta agora executar para implementá-lo Obrigado Obrigado